Os dados da Segurança Pública em Goiás mostram que durante as eleições foram registradas 59 ocorrências no Estado, que inclui três prisões em flagrante por suspeita de compra de voto, boca de urna e outra por compra de voto. O prefeito de Firminópolis, que fica na região centro do Estado, foi flagrado fazendo boca de urna. Segundo a polícia, José Ayrton de Oliveira entregava santinhos e colinhas e pedia votos para os candidatos a deputado estadual e federal, senador e governador. O material foi apreendido e o político liberado depois de ser lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. Em Anápolis, três pessoas foram presas, suspeitas de crime eleitoral. Elas estavam com documentações que caracteriza compra de votos. Anotações com nomes e valores foram apreendidas e os suspeitos levados para a Polícia Federal. Já na região sudoeste, em Rio Verde, um homem de 71 anos foi levado para a delegacia por transportar uma arma de fogo e munições. Uma resolução do TSE proíbe o transporte de armas e munições nas 24 horas antes e depois das eleições. Em Goiânia, um vídeo mostra o momento exato em que um eleitor quebra uma urna eletrônica apauladas. Mesários contaram que o homem terminou de votar e depois começou a quebrar o equipamento. Segundo o TRE, a urna foi substituída e a votação seguiu normalmente. O homem que não teve o nome divulgado foi preso e trazido aqui para a sede da Polícia Federal. Ele foi solto depois de uma audiência de custódia. Ele deve responder por crime eleitoral com pena prevista de até seis meses de detenção. Não houve nenhuma perda de dados, nenhum prejuízo aos votos já lançados naquela urna. As mídias que fazem com que a urna funcione onde está o dado coletado, elas foram resgatadas dessa urna danificada, foram inseridas numa outra urna eletrônica e a eleição continuou normalmente, sem nenhum tipo de prejuízo aos votos lá lançados.